O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da sexta-feira de 12 de agosto, foi realizado pelo Pelotão Ambiental de Camacô em conjunto com Guarda Parque Júlio, Secretaria do Meio Ambiente Sustentável e Agência de Camacô, uma operação de fiscalização em Tapes e Serro Grande do Sul, visando combate a caça e abjeato nas áreas rurais. Durante a operação, dois indivíduos foram presos pelo crime de caça. Com os indivíduos, foram encontrados três exemplares de ratão do banhado abatidos. Conforme o Pelotão Ambiental, muitos produtores relataram já terem sofrido vários casos de furto de gato nas suas propriedades, e conforme os produtores, muitos já pensam em até deixar a zona rural. Legenda Adriana Zanotto